I've been waiting for you all day Say that you'll be coming my way I've been waiting for you all day, all day I've been waiting for you all day Say that you'll be coming my way I've been waiting for you all day, all day Tenta e encontra um motivo Na entrelinhas liga o livro Tenta decifrar cada frase De toda a página que escrevi Era suposto ser pra sempre Mas de repente tudo perdi Mas de repente tudo perdi Então, Flá Onde é que a história fica? Onde é que nem conta um cadá Desde quando não desliga I've been waiting for you all day Say that you'll be coming my way I've been waiting for you all day Amém Ben Flang, Ben Fazen, Entendi, Sera Chiarus, T'anami, Chideau Só razão, Pasuri, Amin, Creou Amin, Creou Amin, Creou Amin, Creou Amin, Creou Desde quando não desliga Amin, Creou Amin, Creou Amin Y Y Depress